Na Delta Cable, há mais de 25 anos, nos comprometemos em sermos o elo que conecta pessoas e soluções. Com uma equipe técnica altamente qualificada para trazer as tecnologias mais avançadas, a Delta Cable está preparada para projetos que demandam grande robustez. Projetos como a vinícola Aurora. A Delta Cable, em conjunto com a Infrasave, elaborou um projeto único e inovador para atender todas as demandas da área fabril. Para isso, utilizamos a solução industrial LaserWay. Na Aurora, o que a gente fez? Reunimos os responsáveis pela parte de segurança, pela parte de voz, pela parte da indústria, expedição, e fomos ouvindo cada setor as suas demandas. A gente conseguia ver que cada vez mais se tornava vantajoso o LaserWay da Furocal. Tudo começou quando a Infrasave nos convidou a participar do projeto da vinícola Aurora. A partir daí, nós tivemos as primeiras reuniões de apresentação da solução LaserWay da Furocal para o cliente. E imediatamente o cliente já entendeu o que nós estávamos apresentando e toda a tecnologia que gostaríamos de trazer para eles. Essa empresa nova, ela tem as novas linhas de produção de suco, todas com tecnologia da indústria 4.0. A nossa intenção justamente era conectar toda a empresa com uma nova tecnologia. Hoje, a gente tem, através desses equipamentos, a segmentação de voz, dados e imagem. Uma coisa muito importante que faz com que a velocidade e a conectividade das coisas seja muito mais rápida. Para nós, hoje, essa tecnologia é um avanço formidável, eu diria assim, e impensável há tempos atrás. A Aurora também foi muito audaciosa, podemos dizer. Esse projeto LaserWay totalmente industrial, baseado em ótico, nesses equipamentos, é o primeiro projeto do país. Alguns produtos que estão hoje nesse projeto da Aurora foram desenvolvidos especificamente para a Aurora. Essa UNT foi desenvolvida para atender esse cliente. Ela é totalmente voltada para o ambiente industrial, onde ela suporta altas temperaturas, variação de temperaturas. O destaque nesse painel é que a Aurora consegue controlar todo o painel de um único ponto somente. Na verdade, a Aurora foi fundada em 14 de fevereiro de 1931. 16 pequenos produtores, ainda num sistema muito rudimentar, até porque tecnologia naquela época existia praticamente nada. A Aurora pensou e precisou pensar num parque industrial moderno. E foi aí que, na verdade, a tecnologia passou a fazer parte desse processo. O exemplo, claro, está nesta nova unidade. Hoje, uma indústria preparada 4.0. Hoje, você usa o que a natureza te dá. Então, isso é uma parte da sustentabilidade, sem contar a parte de informação, de informática. E aí, sim, nós temos as empresas hoje que nos assessoram e que prestam esse serviço para a Aurora. Eu não tenho dúvida. Aquilo que foi instalado hoje dentro desta nova unidade, a cooperativa dá um passo de gigante hoje, em condições de enfrentar qualquer adversidade hoje na economia. Há uma grande satisfação fazer parte do plano de crescimento das empresas, agregando inovação e tecnologia. Tchau, 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 tchau.